Seja muito bem-vindo ao canal Criador Misterioso. Mais de 400 produtos alimentícios vendidos sob dezenas de marcas foram recolhidos devido a uma possível contaminação por listeria, anunciou a Food and Drug Administration FDEA, órgão semelhante à Anvisa dos Estados Unidos. O e-call do flash de Ation Food Group inclui sanduíches, saladas, iogurtes, waps e outros produtos prontos para consumo vendidos em nove estados e em Washington, de 24 a 30 de janeiro. A empresa de Baltimore disse na sexta-feira que nenhum caso da doença foi relatada até agora. O e-call foi iniciado depois que as amostras ambientais da empresa testaram positivo para listeria monocitogênese, disse o flash de Ation Food Group em seu anúncio de e-call. Comer alimentos contaminados com listeria pode causar uma infecção grave, que pode levar a sintomas como febre, dor de cabeça, diarreia e vômito, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças CDC dos Estados Unidos da América. É mais provável que a infecção provoque doença em mulheres grávidas e recém-nascidos, adultos com 65 anos ou mais e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, de acordo com o CDC. Cerca de 1.600 pessoas contraem listeriose a cada ano e cerca de 260 morrem, diz a agência. Os alimentos recolhidos foram distribuídos em Connecticut, Distrito de Calâmbia, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Pensilvânia, Carolina do Sul e Virgínia, de acordo com a FDA. Os produtos que incluíam itens como bacon, muffins de ovo e cheddar, croissants matinais, sanduíches de atum e frango e copos de frutas eram vendidos em lojas. Máquinas de venda automática e transportadoras, segundo a empresa. Todos os produtos recolhidos têm um rótulo I, ou identificador FWESH-KUYENREV-KUESIN na parte inferior do rótulo, com o nome FWESH-KUYENREV-KUESIN, e uma data de validade ou venda até 31 de janeiro de 2023 a 6 de fevereiro de 2023, disse a empresa. Listeria monocitogênese são bacilos pequenos, anaeróbios facultativos e gram-positivos, que podem aparecer isolado ou agrupados em pares ou cadeias curtas. É uma espécie de bactéria capaz de provocar doenças em seres humanos, como o meningite. A espécie foi isolada de diversas fontes ambientais, bem como de fezes de mamíferos, aves, peixes e insetos. Estima-se que até 5% das pessoas normais sejam portadoras desta bactéria nas fezes. No entanto, as principais fontes do micro-organismo provavelmente são o solo e a matéria vegetal decomposta. Nos Estados Unidos, cerca de 2.500 infecções ocorrem anualmente. No entanto, este número pode ser muito maior, já que algumas infecções leves sequer são relatadas. A listeriose humana tem picos de incidência nos meses mais quentes do ano. Vários casos epidêmicos foram associados ao consumo de alimentos contaminados, tais como leite, requeijão, carne e derivados, como frios fatiados e salsichas de peru. A listeria causa uma infecção chamada listeriose, que tem alto índice de mortalidade. A listeria, listeria monocitogênese, é uma bactéria móvel, resistente ao congelamento e outras condições adversas, sobrevive por longos períodos em indústrias processadoras de alimentos e áreas manipuladoras de alimentos e está amplamente distribuída na natureza. A maior incidência de listeria está associada aos surtos de doenças transmitidas por alimentos. A listeria monocitogênese sobrevive no homem, que pode ser contaminado através do solo, estrume, carrapatos, geladeiras, vegetação, frutas, legumes, água, rios, lagos, mar, etc., mamíferos, aves domésticas e silvestres, peixes, crustáceos, moluscos, rãs, esgotos tratados ou não, e fábricas, processadoras de carnes, leites e derivados. A listeriose é a causa de 38% dos óbitos nos Estados Unidos da América relacionados a doenças de origem alimentar mineral, 1999. Segundo dados do CDC Center for Disease Control and Prevention, órgão do governo norte-americano ligado ao HHS Department of Health in Human Services, cerca de 2,5 mil casos de listeriose, são registrados anualmente nos Estados Unidos da América, sendo que 90% deles, levam a hospitalizações, e 20% deles, levam a óbitos. Os mais suscetíveis a listeriose são crianças, mulheres grávidas, e o feto, indivíduos imunodeficientes e idosos. Os principais sintomas são semelhantes à gripe, além de febre e diarreia. Mas ela ainda pode causar septicemia, meningite, encefalite e infecções cervicais e intrauterinas em mulheres grávidas, levando ao aborto espontâneo. Calcula-se que de 5% a 10% da população seja portadora de listeria monocitogênese. O ano de 1998 registrou um grande surto de listeriose nos Estados Unidos da América. Depois disso, tanto o país quanto o instituíram a tolerância zero à bactéria em produtos industrializados. A listeria é apenas a quarta principal causa de infecções alimentares nos Estados Unidos da América depois da Campylobacter, Salmenella e Coli, porém, sua taxa de mortalidade é a mais alta. No Brasil e em outros países em desenvolvimento não há estatísticas oficiais de casos de listeriose, pois sua notificação não é obrigatória. No Brasil, além da legislação que exige o controle de listeria em queijos de alta umidade, como ricota, meia cura em Minas, existe também a Instrução Normativa nº 9 de 8 de abril de 2009 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que institui procedimentos para controle da doença. O programa de redução de patógenos da Anvisa contempla atualmente apenas o controle da Salmanella. No caso de relatos de infecções alimentares, o único que se obriga de médicos e hospitais é com relação àquelas provocadas pela bactéria Clostridium botulinum, que causa o botulismo. É possível eliminar 100% de listeria, desde que se tenham instalações adequadas aos processos de higiene, e que procedimentos como desinfecção, higienização, boas práticas de fabricação. Ficou bem informado com o conteúdo? Então se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificação. Até breve!